Começou, senhoras e senhores, né, a grande final, IEM, Qualify fechado, valendo vaga na IEM Winter 2021, Fury, Godicente, Godicente, Fury, a Godicente que vem da Lauer, vem de Taco, do Mal, Lato, Fel, Peribartim, Brasil! Brasil, e a Fúria, vindo da Winner, Vendidrop, Arte, Uri, Vini, ele, Racerato! Brasil! Brasil! Confronto em três mapas, não tem vantagem, não tem desvantagem, caiu o cachorro do Arte logo de cara, mas o time da Fúria estava preparado, drop com dois de HP, Cacerato e Uri, consegue as três kills para o Uri. O Uri matou o Felps, o Bartim devolve, 4x3, o Arte, e aí a locação é rápida, vai tentando aí desviar o do Mal, fica com 100 de HP, 81, só que ele fica num 1x4, muito complicado, o Arte já sabe, o Arte quer a trocação, o Arte quer a trocação. Tá, com a C4, o Mal, acho o Vini, a gente tem visto muitos... God, né? Fúria 3, God... Quer ganhar um dó de graça para se divertir nesse S.C.O.Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link na descrição, faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Vem, da Lauer, tá até mais aquecido, né? Mais, 4x4, taco com 8 de HP, do Mal, 21. Olha, ó, nossa, esse corredor é feito para... Olha o cameraman, porra, cara, esse é lerdão, bicho. Isso é maldade mesmo, velho. É o cameraman. Lá vem. Bartim e Cacerato. Bartim e Cacerato. Opa! Bartim. É a escolha da God Scent. A fúria picou o inferno. Se precisar do terceiro mapa, é overpass. O Yuri mata o Taquin. O Arte leva o Bartim. Cai o do Mal. O Arte aí, ó, fiscal do Arte. Como é que tá o fiscal do Arte no dia de hoje? Tá bem, o fiscal do Arte? Porque o Arte aí, ó, já tá num 7 barra 3, com 3 assistências. O fiscal do Arte aí deve tá em choque. 5x1. O Sambori, o Summer, ataque. É a galera de sempre lá da Tailu, né? Bartim leva o Vini. O Lato levou o Arte. Ficou Cacerato agora, né? Melhor o round pro time da Fúria. 3x2. Lato e Bartim vão pra cima do Drop. O Drop aí, né, que tá num teste de fogo aí no time da Fúria. Não sei se ainda tá sendo testado, se já foi integrado aí a equipe definitivamente. Mas tá lá, ó. Cacerato e Yuri contra Bartim e Lato. Já foi anunciado. Vai jogar. É que assim, não dá nem pra saber. A Fúria ainda não tá garantida no Major também, né? Vai ser agora. Vai jogar o RMR. Vai buscar a vaga no Major. É 6 segundos. Vai ter que plantar direto. Não tem tempo. Já não tem tempo de vencer o round. Pode no máximo. Mas... Epa! E aí, né? Caiu... Olha o Vini, hein? Ó o time da Fúria veio decidido aqui, hein, velho. O time da Fúria... De repente apareceu um Lato de Glock ali pra trocação, velho. O que lá tava fazendo de Glock ali? Ué. 7 Fúria, 1 Godicente, o time da Godicente precisa, aí o 7 a 1 engana né, engana, não engana, o 7 a 1, o 7 a 1 engana, o time da Godicente precisa aí acordar urgentemente, até porque esse mapa é a escolha da Godicente. A bomba é plantada cara, inteligente ali né, no plant, taco com 8, do mal com 9, o Vini pegou um pezinho, vem o Molotov, olha o backup, team play rolando. Hummm, ele fez taquinho, tá de olho, passou, ele viu, ele viu, ele viu, olha aí ó, o Cacerati já filmou quase tudo, o Arte, o cachorro do Arte, ó, 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 ele falou volta, ele falou, não, ele falou vai, vai, como, nossa, ele falou vai, volta ou vai, vai ou volta. Nossa, adulto, Arte ali né, o Arte está, é, é, Dust 2 também. Agora, Vertigo e Anciente abalo cara, Vertigo e Anciente deixou mamou velho, vai, vai rolar isso aí ó. As vezes não funciona nada velho, nada, nada, o time da Godicente ó, ó, correria, cadê a correria? Acertou o tiro no drop, vai punindo né, o, 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 o Felps, ele tem essa função aí de tentar punir os jogadores, amaciar, pra galera que tá de Eagle, poder, nossa, o retake vem muito forte cara, o retake vem muito forte, o, a carreta furacão da fura, que que é isso? Não morreu ninguém, nossa, não deu nem pra ver, vocês viram? Eu não vi. O Taco acaba sendo morto aí pelo Yuri. Lato e Bartim conseguem a Kill, de repente, olha o round aí ó, olha o round dando bom. Caiu, o Bartim, o Drop consegue a Kill, é Drop, Cacerato, Cacerato e Drop, Cacerato vai chegando por trás, dá aí a, né, a preferência toda pela rampa, o do mal tá de lado pro Cacerato ó. Uma bala só, não precisa nem gastar mais que uma, é só, agora o Lato, 1x1, Cacerato e Lato, Lato e Cacerato, quem que vai levar? Hum, tentou um tapa, voltou, o Cacerato tá ali ó, no defuso, Lato contou ó, opa, já sabe que não tá defusando o Cacerato né? Hum, ele vai abrir ó, a la code, ó, abrindo devagarzinho. Hum... Hoje tem um clutch do Cacerato. Epa, 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 olha aí ó, mas se eles achar que acabou, aí acabou, né, se eles achar que não dá pra virar, não dá pra virar, mas dá pra virar, tá ligado? Então, em algum lugar do mundo, alguém já virou um 14x1, e pode ser hoje o time da Guardicente. É importante eles treinar, jogar o jogo, né, porque é um jogo e é um treino, e é um treino e é um jogo. Se um dia ele for ganhar uma partida de campeonato, virar um 14x1, vai ser pensando que dá pra virar. Olha aí ó, Lato. Hum, nossa, aí tava 3x2. Já escutaram do mal, o Art vai pra... Olha a cachorrada do Art aí, agora. Ué. Será que foi o raio-x? Será que foi o raio-x que nós estávamos vendo ou dá pra vir? Agora eu fiquei na dúvida mesmo, velho. É... Eu vou nem, vou nem, vou nem ligar essa mensagem ainda. Mas aqui ó, ó, vamos, vamos, vamos ser corretos. O TR tá jogável demais aí ó. B é da fúria, AC4 tá plantado, era só o do mal no bombe B, pegando ali, jogando pela info. O do mal pega uma kill, o Vini, treida ele, vai, chegando, acabando. Cavalaria do time da GodScent, Cacerato, Vini, fica todo mundo na piscininha. Piscininha, o Phelps consegue a kill, é 2x2, cai agora o Vini, é 1x2, o drop é clutch ou kick. É clutch ou kick. Ué, ó lá. Ih, 1x0 GodScent, tá aí. É, o cara pode se tornar um monstro como cameraman, velho. E o pior é que não tem nem replay, né? Não tem, não tá, não tá tendo nem o replay, velho. A, B, a fúria, velho, tá vendo o TRzinho, tá vendo esse TRzinho como ele machuca, cara? Né, dá outro ladinho de lá. Vamos ter fé, o cara aqui ele vai, ele vai melhorar. Olha aí, olha aí, olha aí, ele, aí, ele se sustentou no Phelps, ele se sustentou, tá vendo? Ele se sustentou. 5x3, caiu o primeiro com as granadas, o segundo com o Phelps, começa a pegar as primeiras kills, começa a coisa dar mais certo aí pra GodScent. Mano, eu não vejo, velho. Vocês viram? É porque tem um raio-x, né? Aí o raio-x dá uma atrapalhada, porque eu tento, eu tento não, não, eu tento desver o raio-x, né? Aí se você tenta desver o raio-x, te atrapalhado. 5x3, o time dá goa no pé, velho. Deixa mais um HE no pé, 14, vai caindo o ato, vai forçando pra cima do ato e do mal, 3x2, uma boa troca aí pro time da GodScent. Vai juntar todo mundo pelo meio, vem, agora eles aceleram, agora vem acelera, Molotov, vem o Okwini, consegue a kill, já chega sem tempo do defuse, cara, já chega sem tempo do defuse. 6x4, ó, 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 já escutou. Hum, pegou, cortou a rotação, já sabe que tem pra B, o taquinho vai girando, já liberou o Bartim também pra girar, é 2 contra 3 na B, não pode demorar muito. Hum, não acertou o tiro, tá no pezinho, caiu, o Lato matou o Cacerato, mas o Drop matou o Lato, caiu, o Yuri, o Bartim chegou firme, é 1x3, o Drop tá com medo do Luto. E é jogaço, velho. Caiu o Yuri. Opa, beleza, beleza, calma, ó, foi no bombear, entrou no A agora, deixa eu só ajeitar aqui. Foi no bombear, entrou no bombear. A AC4 tá chegando, 3x2, é aquela entrada pro bombear, que você sai com uma kill a mais, fica no 3x2 com a bomba plantada, e é aquele round que os caras da Godcent vai ter que ir, porque é o último round. Mas é aquele round que eu fiz pra vocês, velho, de 10 rounds desse, você tem que ganhar um. E ó o Vini. Ó, caramba, ele já atirou pra... Nossa, ele ficou pro tudo ou nada ainda, podia ter ficado só de cantinho mesmo, 2x2. Pega a kill agora, o Yuri completa, o do mal tá ali, e aí 10 a 5. Não completa do time da Godcent, vai olhar no pilar, não vai olhar, não olhou, olhou, não olhou, o Arte leva o Bartinho, conseguiu uma kill, não tá bom, não tá ruim. O Phelps devolve mais uma smoke, o Phelps na smoke levou o carcerato, ficou complicado agora. É Yuri e drop contra 4, já pegou a info do drop. Tem também, né, a info do Yuri agora, é 2x4, isola com smoke, o pessoal da banana pra tentar atirar 1x1, todo mundo aparece junto, cobraram, sabem aí do Yuri, é 1x3, Yuri não vai ter muito o que fazer, provavelmente... Olha aí, ó, como não vai ter o que fazer, mas... Que como não vai ter o que fazer? Ele tem kit, ele tem kit, vai ter que ser direto. No time da Fúria, o Arte tá de scout lá atrás, ainda sem achar ninguém, tira a cara todo mundo da Godcent, sabe que o round é importantíssimo, Yuri e Bartinho, 4x2, o que que aconteceu? Olha, caindo ali, isso do mal acha kill, cai agora o Phelps, é todo mundo contra o do mal, alô, cameraman, do mal mata o segundo dele no round, mata o terceiro, do mal! Doce assim, já é, ó, uma outra postura, é batida na banana, batida na banana, ó, o time, o que o do mal e o Lato fazem, né, que é aquela padrão lá de trás, o time da Fúria vem de um lado, vem do outro, vai flechar dentro da smoke, ó, tá com... Segou legal, hein, segou legal, o Cacerato ainda conseguiu sair com 22 de HP, mete o reload, o Bartinho tá de olho, faz o fake plant, cai o Cacerato, mas o drop devolve, mais uma kill do drop, puxa a Eagle, o Bartinho mata ele, o Arte não consegue acertar, se acertar um tiro, vem a smoke, 1, 2, pimba! Ah, tem 25 balas na famas e um sonho, é, 14 a 7, o time da Fúria vai poder ficar só com o Cacerato pegando informação e cobrir com 3 o bombear. Ah, conseguem 2 kills pra cada lado, a vantagem ficou legal pro time da God Cent, já tinha 1 kill a mais, o Bartinho sobrou com 2 de HP e nesse bomb dá pra ele achar uns lugares pra aparecer, né, pra lutar só no HS ali, então a vida dele não faz tanta diferença, o Arte vai passando, olhando as costas, ó, o lugar que o Bartinho escolheu ali, areia, é exatamente aquilo, velho, só vai ficar a cabecinha, velho, só vai ficar a cabecinha, E ele vai aparecer pra tentar matar o Cacerato, só vai ficar a cabecinha, ó, decidiu guardar, decidiu guardar, velho, já olhar, a terra ainda parece que tá de CT, velho, Cacerato, vem, faz aí, né, deitou pro amigo, drop o bracinho, drop Cacerato, Deixou os 2 do bombear, um 5x2, o Vini mata o Bartinho, cai o Lato também, segura mais um Vini, Yuri também, é só o Taco, segurou aí o Vini e o Yuri, seguraram legal, segura aí também, lembre-se disso, né, Às vezes, você tá no 15x9, muito obrigado, viu, clonador, clonador 171, tamo junto, traz a Cidra ou guarda-cidra, 3x3, o bombe B é da God Scent, A C4, vem, caminhando da banana, é um round eco, não tem nem colete, velho, não tem nem colete o time da God Scent, velho, pegando o pezinho, Ó lá, ó lá, e o cover, rapaziada, nossa, aí, aí, ó, puxa não, né, o Taquinho guardou a cara e puxa a responsa, Ué, cameraman, tu tá de sacanagem, cara, tu tá de sacanagem, porra, ó, porra, dois caras tá se encontrando, tu joga no terceiro, bicho, Humilde, humilde, fala do Cameragot Scent, mas, porra, né, o Phelps mata o Art, olha o Yuri, consegue se recuperar, ficou com pouca vida, caiu a casa, caiu, o Vini tá escondido, nossa, ele mata um, ficou no bombe, é blocado, caiu a casa, só que já é avistado, sabe que a qualquer momento tem esse cara da areia, e ele aparece do mal, do mal, e começou, Fúria, um em mapas, God e Scent também, é cilada aí, hein, é cilada, o Yuri mata o primeiro, o Art foi aparecer, o do mal tava esperando, o Yuri consegue sair, reposiciona, é pego, tá de olho, o Drop salvou ali, hein, o Drop tinha uma ciladinha pro Phelps também, tem três pra rua, e é só o Vini no bombe B, o time da God e Scent já fez essa leitura, o Vini vai olhando, o Sapão é cortado, o Lato tava de olho, caiu, o Vini, que era o homem de segurança do bombe B, a Smoke agora, pra fazer o plant da C4, o Taco, olhando as costas do Sapão, o Yuri vai pro sem saída, não sei, não viu o Lato, ele não viu o Lato passar, ou viu o Lato passar? Viu o Lato passar ou não viu o Lato passar? 3x3, tá de USP, o do mal, cacerato, drop, Yuri, caiu, Yuri, caiu o drop, é só agora o cacerato, o homem vai ter que fazer um x3, vai já se reposicionando, esperando aí, ó, a hora de tentar mais explodir a porta, o Bartim tá mirando, ganha smoke, é isso, o mal nem clicou, o Yuri também matou o Bartim, a ligação deu melhor pro time da Fúria, 5x3, Taquinho, ficou 46 de HP, o Felps tá com a galhara aí, ó, a tagarela, cai o Taquinho, Lato e Felpera contra 5, 1 minuto e 15, ficou complicado o round pra goticente. vai tentando achar um pouco de espaço, tem 2 no caminhão, 2 no caminhão, o drop jogou primeiro, o Lato consegue a kill no art, não sei se pegou, né, ele sabe que tem ainda o drop no caminhão, porque foi o que matou o parceiro dele, acabou de matar o Felps, ele sabe disso, o Lato vai passando, vai abrir, ó, e aí é 2x1, ó, o Yuri, ó, ele já escutou e sabe que tem Mac 10 agora, ele sabe que tem, é, falou, cara, não posso encurtar muita distância, ó, os cara vai vir pulando, ficou com pouquíssima vida, o Yuri ainda consegue derreter o Felps, só que o do mal pega a kill lá também, é 2x3 de novo, mesma situação, mesma situação, drop Cacerato de novo num 2x3, o Cacerato mata o Lato, chega o drop, mata o taco, será mais um 2x3, o do mal vai se reposicionar, tem uma HE, faz HE, explodido, explodido, pega a M4, M4 silenciado, não pegou a info também, não pegou a info. Nossa, ele não sabia, como ele não tinha info, se ele tinha clicado ou não, tem arma de novo, né, o time da Fúria fazendo aquele esquema de perder os rounds, né, meio astrales, né, perder os rounds, mas não perder todas as armas, e nisso daí, eles vão conseguindo, ó, colocar essa pressão de perde as armas, não, perde o round e guarda duas armas, perde o round, guarda três armas, e todo round é armado, nessa daí, ó, é... O taco mata o drop, um de HP o Taquinho, hein, cara, o que o Taquinho tá fazendo, velho, o que o Taquinho tá fazendo? Cai o Taquinho, o que o Cacerato tá fazendo? Nossa Senhora, Cacerato! Pô, tá demorando muito, 25 segundos, caiu, nossa, no seu tempo. Chegou, é, esse vai ter que jogar. Primeiro mapa, né, não foi bem no segundo, que isso, uma bala seca do lado, o cameraman nem viu, esse lado do time da GodSense aí na ligação, é por lá que vem o time da Fúria, começa a trocação, vai caindo de lado pra lado, fica confuso, o Arte sobra 1x3 sem a C4, a C4, é da GodSense na ligação, Arte sem colete, com Smoke e Flash, complicou, vai equilibrando a Foquinha, essa animação é difícil, hein, vai ter que ser malabarista pra ganhar esse round, velho. Que complicação aqui, velho, olha, antitático, velho, antitático, né, o time da Fúria também fez essa cilada na ligação, né, só que deu meio que ruim, no pistol, né, tá, é, treze balas só, nossa, aí, sem colete, olha o preju que toma sem colete, cara, nossa, não tem, 10x6, escutou, o cacerato toma bastante dano, o Felps sinaliza, é treidado pelo Arte, 4x4, lá vai, voltando, olha, olha o Vini aí, ó, eu tô falando, velho, eu tô falando, olha o Vini punindo, com a M4 silenciado, o Bartim levou o drop com a Zig Zower, o Arte, olha a Zig Zower, velho, olha a Zig Zower, olha a Zig Zower, o CS, ele é duríssimo, e agora o Arte vai precisar ir atrás da Zig Zower. O CS, ele é duro, né, cara? Nossa, velho, mano, você dá arma pro bandido, e o bandido te bate com a sua arma, velho, nossa, que plot twist, velho. Olha o que o Bartim fez com a arma que o Arte foi caçar no round passado pra tirar a arma dos caras, velho. Mas o Arte tem a chance de se redimir. 12x7, tá muito bom o jogo, velho. Eu queria o terceiro mapa, né, velho. Aqui. Olha o Arte. Olha o Arte. Olha o Arte. Olha o Arte. Hoje tem cachorrada do Arte, ó. Olha o que ele apronta. Aí apronta, 3 kills no round, olha o que ele apronta. Abriu o Bombe A e falou, pode entrar no B, ó. Meu round aqui, ó, já acabou. O Arte é diferenciado, velho. A bomba tá plantada num round importantíssimo. O do mal leva o drop. Não pode, não pode perder a arma, né. Seria legal tirar a arma dos time da gola de frente. Olha o Arte, velho. 4 kills. Agora ele vai pro Ace, velho. Agora ele vai pro Ace, ó. Agora ele vai pro Ace, aí, ó. É luta de HS. Não conseguiu. Vai, tá no Reload. Puxou. 30 balas. Tira a arma dele. Quem ganha com 5 armas, né, ganha com 3. Olha o Lato. Olha o Lato. Consegue a kill pra cima do Cacerato passando. Que tiro do Lato, hein. Que tiro do Lato. Só que olha a entradinha, como é que vem. Todo mundo pelo fundo, o Felps mata o primeiro, mata o segundo. Falando fala da Dual AW, do time da Fúria. Já matou 3 com as duas AW. Tá vendo como guardar duas AW, tá vendo como guardar duas AW faz a diferença. Olha o Lato. O Bartim cai. O Bartim cai. Cai o Cacerato. O Taco segura o Arte. O Yuri tá com 29 de HP. O Felps segura o Yuri. Ainda tá vivo. Taca o Lato. É só o Lato. 1x1. Drop e Lato. Dois jovens talentos aí do CS Nacional. Lato e Drop. Drop e Lato. Nossa, ele... O Drop estacionou e falou. Se o cara vier por cima, eu escuto ele cair. Se ele vier por baixo, eu tô parado mirando. 57 segundos. Ah, nossa. C4 plantada. Lato. Fichado. Atirado. Nossa senhora, velho. 14... Ei, já tá esperando. Não atirou? Não atirou? Nossa, o Yuri matou. O Felps devolveu. Cai o Yuri. Tá fechando a... Cai. Mais um. É só o Vini. Devolve 15 a 11. São quatro. E M Winter, eu não sei. O Felpera mata o Yuri. É 5x4. Pode ser agora o time. O Felps... O Felps... O Felps... Ele mata o segundo. Vai caindo a casa. O Vini tá de AW. Caiu, meus amigos. Pode chamar a Sidra. É Cacerato e Drop. O Drop já levou. É só o Cacerato. Acabou. 16 a 11. A Quote Cent está classificada.